Fala aí pessoal do YouTube beleza? Aqui fala o Renan do canal Crash Pronto e dessa vez eu estou aqui para ensinar como usar o WAF, vamos lá abrir ele, para quem não sabe o WAF é um aplicativo de gift card vale-presente que você resgata assim como você atinge uma quantidade de pontuação Quando você baixar ele, vai pedir para logar aqui, onde eu estou botando essa setinha aqui, no Facebook, vocês vão logar no Facebook e vão botar meu código, código de convite, que seria o meu Vamos botar esse código aqui, CZ79338, vamos botar ele, e vocês vão estar ganhando pontuação Assim que você baixar ele, convido os amigos também que você ganha pontuação, convidando os amigos, 300, 0,300 de pontuação, cada vez que você chamar amigos Entendeu? Os amigos, os teus amigos não podem ter um WAF baixado, se tiver não dá para, não dá para, não funciona o código, não funciona o, as pontuação Entendeu? O teu amigo tem que estar sem um WAF baixado, e vai cadastrar com o teu código, entendeu? Então vocês vão baixar e botar meu código Vocês vão estar ganhando 0,300 logo de início Mais uma coisa aqui Recompensas Aqui Espera aí, não é aqui não Espera aí, só um minuto Aqui ó Vocês vão achar aplicativos, aí quanto mais tempo você tiver aplicativo no estado do seu celular, você vai ganhar um, tipo assim, disponível em 3 dias, você vai ter que usar 3 dias, entendeu? Disponível em 3 dias, tem que usar 3 dias, aí vocês recebem 0,00,80 Você vai baixando e vai ganhando Pontuação Pontuação, aí você troca em gift card Aqui também tem Mas isso daqui eu não recomendo, por causa que Tem que, você também perde pontuação, entendeu? Baixando eles Então eu não recomendo Mais uma coisa, deixa eu ver aqui Ah, pra você resgatar o gift card, ou qualquer coisa que você quiser Você vai vir aqui ó Pagamentos Pra passar pra cá, vou passar aqui, tu vai vir, tu vai começar aqui Aí tu vai passar o dedo pra cá Aí vai estar aqui, pagamentos Pra você pegar o gift card, tem que ter 12 reais em pontuação Aí você vai pedir Aí você vai escolher aqui, tem 19 e 12 Entendeu? Aí você pode trocar, trocar por essa gema no Crash Royale É isso aí Bem simples, você clica aqui Aí vai clicar em pedido Mas eu não tenho a quantia Pra, pra comprar Mas é isso aí Registra lá com meu código, valeu, tamo junto, tchau